Bom dia meus amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a limpeza do seu filtro do tanque de peixe onde tem sacos de cebola, beleza? Vocês vão ver como realmente segura a sujeira Esse aqui é um dos meus filtros, vou mostrar esse daqui hoje para vocês Ah, vou estar caindo ali, para não estar bem sujo Agora aqui para me tirar ele é fácil, é só desencaixar aqui Perceber que ele é uma cesta né, onde eu coloquei o saco de cebola e pera um lá embaixo Vamos ver como está a situação Quando tem esse sistema aqui de gancho, fica fácil de erguer e puxar Olha como está a sujeira aqui É bem sujo né Vou tirar os sacos para vocês verem como vai ficar lá dentro Olha como segura a sujeira Viu como está aí? Estou bom? Olha O último já não tem quase sujeira Então o saco de cebola vai segurando, passa por essa daqui Depois chega na última e você tira todos Olha como fica sujo Aí o que vamos fazer para lavar? É só pegar a mangueira E limpar tudo sujeira, olha como sai facinho Está vendo? Vamos ver se consigo mostrar melhor para vocês aqui Espalhando uma aqui no chão Aí você vem com a mangueira E limpa ele facinho E aí é reutilizado novamente Você pode usar por muitos e muitos anos Essa limpeza Tem bastante aqui Eu vou limpar essa aqui e lavar o perlão também Já mostro para vocês Olha galera, já lavei Mas você está bem limpinho Os dois Você coloca os dois embaixo Agora aqui já vem Eu costumo dobrar O saco de cebola vazio Ele ajuda muito Então eu dobro ele Aí eu vou fazendo as dobras E vou colocando aqui Comandando ele aí Está vendo? Comando o outro Aqui eu faço Coloco algumas camadas Nesta diagonal também O que mais você colocar melhor é Vou colocar mais alguns aqui Já vou soltar lá no tanque Para vocês verem como vai ficar Bem galera Já está aqui todo colocado Tanto o perlão Como também o saco de cebola Agora eu vou colocar no tanque Para vocês verem como é fácil No meu caso aqui Olha só soltei aqui dentro Vou encaixar ela aqui no cano Onde está A saída da água A água fica ainda Então ela aqui Ela vai ser apresa aí Para o trabalho de limpeza E aqui daqui a pouquinho Ela vai começar A água Começou já A saída da água Beleza? Eu tenho três filtros Desses daqui Eu tenho que fazer esse trabalho Nos três Para poder ficar Uma boa limpeza Beleza? Então aí galera Usando saco de cebola vazio Com perlão Ajuda muito Aí você economizar a manta Porque se é muito caro Então você acaba economizando bastante Beleza? Qualquer dúvida Deixe sua mensagem Que eu respondo para vocês Se gostaram Deixem uma curtida aí Beleza? Um abraço a todos